Hoje eu queria mostrar pra vocês como eu trato meus vídeos em quatro passos relativamente simples. Eu acho que você vai gostar. Vamos lá. No vídeo passado eu fiz essa promessa aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu faço o color grading dessa minha cena aqui. Isso que vocês estão vendo aqui. Como eu gosto de editar, o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona. Tá bom? Até a próxima. Ok. Então esse arquivo já está à disposição para o download. É só você ir na descrição do vídeo. E vamos lá. Você cria o seu projeto, vem na aba de cores, aqui embaixo, Color. E você vai apertar Alt S quatro vezes. Alt S. Na verdade vai apertar três, né? Porque já tem a primeira. E a gente vai ter aqui quatro nodes, quatro nós, quatro camadas. Chame como você quiser. O que eu gosto de fazer bastante, e eu sempre faço. Eu seleciono aqui embaixo o waveform, que é esse cara bem aqui. E ele me traz uma relação entre as sombras e os claros. Então se você vier aqui no canto esquerdo, na aba Color Reels, você consegue trabalhar os escuros, os médios e os claros. E aqui seria a imagem inteira, por exemplo. A exposição do vídeo como um todo já está boa. Então meu trabalho vai ser relativamente simples. Eu quero que os meus pretos cheguem o mais perto possível do zero. Já tem algumas regiões ali quase encostando. Mas eu vou chegar mais um pouquinho. Ok. Ou seja, eu dei uma encostada. Você viu que foi só para o menos um, né? Mas eu não forcei a barra assim. Quando você força demais, gente, geralmente fica uma coisa muito artificial, muito caricata. Em alguns cenários vai funcionar perfeitamente a ideia. Trazendo, por exemplo, uma penumbra e tal. Nesse caso, não. Nesse caso eu só quero trazer o preto para o preto. Não quero que ele fique ali meio cinza, né? Então aqui embaixo você observa que ele já deu uma encostadinha. Para mim, assim fica muito agradável. Observem que em vias gerais eu não tenho nada topando aqui no 1023. 1023 seriam luzes diretas. Um sol, um semáforo. Nesse caso, é essa luzinha. E ela está sendo representada aqui. E um pouquinho aqui, né? Essa coisa encostando aqui em cima também é essa paredezinha que tem um LED azul. Mas no geral, o restante da minha cena está onde eu gosto que esteja. Que é encostando aqui nesse 896. Que seriam luzes refletidas, né? Por exemplo, a mesa, o meu rosto mesmo e tudo mais. Ou seja, não é uma fonte direta de luz. Então eu gosto de deixar até aqui no máximo nesse 896. Uma ferramenta interessante, caso você queira saber como é que está a exposição do teu rosto. E isso é meio que um extra já. Seria você criar uma janelinha. Por exemplo, eu vim aqui, para quem não viu, né? Vim aqui no window. Cliquei no quadradinho, mas poderia ser qualquer outra ferramenta. E você pode clicar nesse carinha aqui, que é o highlight. Que ele vai te mostrar o que está selecionado dentro dessa janela. Então olha só. Agora eu tenho uma informação de onde está situado o meu rosto. E ele está situado em uma região que eu gosto muito. Que é tipo aqui acima dos 50, dos 60%. Peles mais morenas, mais negras. Eu já gosto de puxar aqui mais para os 60. Do 60 para baixo. Das peles mais claras, do 60 para cima. Geralmente fica uma representação muito bonita. Uma representação que eu gosto da pele. Então eu vou só clicar aqui de novo nesse cara. E vou remover aqui também o quadradinho que eu tinha feito, tá bom? Já sei onde minha pele está situada. Sei que ela está num ponto que eu gosto. Então vamos continuar. Lembrando que isso foi só um adendo, tá gente? Então cara, na verdade a primeira camada já foi. Eu só puxei aqui o shadow um pouquinho para baixo, né? As regiões escuras. Para criar mais essa dramaticidade. Talvez mais para o final a gente volte para a primeira camada. Só para dar um gás. A cor está bacana, mas a cor não está onde eu queria. Segunda camada, então vai ser a camada de cor. Então eu vou mudar aqui do waveform para o vectorscope. E o vectorscope é um cara muito legal. Ele me diz o quão saturadas estão determinadas cores. Então é muito saudável e recomendável que você nunca ultrapasse essa linha imaginária que existe aqui entre as cores. Vou dar um exemplo. Ó, comecei a passar demais aqui no vermelho. Começou a passar entre o amarelo e o vermelho também. O roxo com certeza passou, o ciano voou lá para fora. O ideal é sempre que eles fiquem contidos aqui. Até o limite dessa aba, digamos assim, dessa linha. Você pode argumentar comigo, por exemplo, que é que entre o azul e o ciano, o blue e o ciano, você tem uma sobra. E tem dois jeitos, vários jeitos da gente tirar essa sobra. Eu vou dar dois exemplos breves. Um, eu poderia vir aqui em hue versus set, ou seja, saturação de uma determinada cor. Eu vou pegar aqui embaixo essa região, né, que é do ciano. É mais para o azul, na verdade, vai. Pronto, essa região do azul. E vou dar uma puxadinha para baixo. Até estou arrastando aqui um pouco para o lado, puxando para o lado do ciano também. Isso quer dizer que eu saturei aqui naquele primeiro momento. Saturei minha cena para o 64 e eu vim aqui nessa segunda camada e eu des-saturei essa região do azul e do ciano. Ok, está bonitinho. Acho que a gente não precisa fazer nada demasiadamente espetacular. Mas eu queria te mostrar a segunda forma de fazer isso. Então eu vou desfazer e vou lá na minha última camadinha, no meu último node, que é onde eu faço meus filtros. Tem dois filtros que eu gosto de fazer muito. Um é esse aqui, é o Lume versus set. O que isso quer dizer? O quão saturada está uma determinada região, ou uma sombra, ou uma luz. Então se eu pegar aqui, por exemplo, e subir isso aqui, tudo que for brilhoso ele vai dar um grau e vai deixar mais brilhante. Vai deixar mais saturada. E não é isso que eu faço. Eu venho aqui nas sombras, por exemplo, você vê que ele está iluminando bastante ali a região da mesa e tudo mais. E na realidade, nas sombras, eu gosto de trazer essa coisa menos saturada. Isso é bem do cinema. A sombra tem menos saturação. E o mesmo eu faço aqui nos highlights. Principalmente, principalmente quando você está fazendo, você está estilizando um vídeo, deixando mais amareladinho e tudo mais. Cara, isso aqui salva a tua vida. Porque muitas vezes você mexe demais e aí o céu meio branco começa a ficar amarelo junto e tal. Então você fala, ó, cara, se for muito claro, você está falando com o David, se for muito claro, não amarela muito não, ou não azula muito não. Deixa uma cor mais natural. Então é isso que eu faço. Claro que isso aqui eu vou testando, vou sentindo e tal, mas em vias gerais eu tiro um pouco da saturação das sombras e tiro um pouco da saturação dos claros também. E eu gosto muito desse segundo filtro aqui. Saturação versus saturação. Ou seja, aqui na esquerda são pontos da imagem saturados e na direita são pontos da imagem que não estão saturados. Então se eu subir aqui o lado esquerdo, ó, ele vai puxando o centro, a saturação do centro para fora. Ou seja, coisas que não têm saturação vão ganhando saturação. Isso pode ser muito perigoso, pode ficar horrível, na verdade. O que eu gosto de fazer com esse, na verdade, é o contrário. Eu venho aqui no final e dou uma puxada aqui para baixo. Então eu estou falando, ó, observe aqui essa linha entre o azul e o ciano. Eu estou falando, cara, se tiver muito saturado, dá uma seguradinha para mim e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está pegando só o que já está muito saturado, que é entre o azul e o ciano, e puxando para baixo. Essa é uma maneira que eu acho fantástica de trabalhar com cores que estão, assim, sobrando. E o Node 3 é uma camada que eu uso, assim, mais criativamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse conta-gotas aqui, que é o Qualifier, e vou clicar na minha parede e vou clicar na minha persiana também. Vou clicar nesse highlight, que é para mostrar o que eu estou selecionando com o meu Qualifier. Tiago, cliquei e não apareceu na minha parede. Talvez seu Qualifier esteja selecionado em um desses aqui, tá? Então é importante que ele esteja no primeiro. Ele não selecionou tanta coisa quanto eu queria. Então agora eu vou clicar nesse mais e vou clicando aqui em alguns outros pontos da parede. Ótimo. Eu não preciso fazer uma seleção tão cuidadosa, no meu caso. Deu para ver que eu fiz uma seleção, eu vou só dar um up aqui no Clean White. Ou seja, ele vai tentar limpar esses artefatos. E um pouquinho de Blur. O Blur é só para ele dar uma embaçadinha na transição entre o que ele está gerando efeito e o que ele não está gerando efeito. Beleza, eu tenho selecionado aqui o que eu quero. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou na primeira aba do Color Wheels e vou dar um boostzinho aqui nesse Offset. Como que eu vou dar esse boost? Eu vou dando uma giradinha e vou sentindo onde é que eu quero criar esse meu efeito, né? Então, ok. Aqui ficou bem natural. Eu não estou gostando muito dessa parte aqui, ó. Deixa eu só conferir de novo. Deixa eu tentar adicioná-la discretamente. Ok, deu certo. Deu para botar, deu para tapar aquele buraco lá. Cara, então, olha a diferença que fez na parede. Vou desabilitar e habilitar. Você vê que aqui a parede não tinha, né? O LED não alcançava aqui e aqui muito menos. Eu podia forçar ainda mais esse efeito, mas aqui eu acho que é um tanto bom assim, um tanto natural. Mas experimente, bota lá em cima e tal, vê o que você acha. Vamos ver o antes e depois? Vamos ver o antes e o depois? Você vê que são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Eu gostei do resultado, mas tem mais uma coisa que eu faço em absolutamente todos os vídeos que eu edito. E isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho